Aí no Vasco, aí o Matheus Vittal pra chegar na linha de fundo, pé esquerdo, a bola não chega na área, olha só o Bacassio! Pegou uma... Com o Breno, a cobrança vem na primeira trave, fica na entrada da área, olha o Matheus Vittal! Por muito pouco essa bola vai pra fora! Teve desvio, tava livre o Matheus Vittal à frente da área, olha o desvio, a bola foi pra fora! Passote do Corinthians, Passote do Cássio! Deu bobeira na marcação, a equipe do Corinthians! Bota na área, a bola! Contra o Gabriel ali dentro, Maicon, e aí tenta o contra-ataque o Vasco! Matheus Vittal! Tenta o drible, ele carregou demais! Matheus Vittal, fez o corte! Levou vantagem, Matheus Vittal e Gabriel! Matheus Vittal, já fez a falta ali o Gabriel! Diz que não tocou, né? Mas olha que o Matheus Vittal faz o corte, olha o pé esquerdo do Gabriel! Não derrubou, mas atingiu! E falta não precisa derrubar, né, gente? Não precisa derrubar! Até acabou sentindo que a impressão ali na... No primeiro momento, que as travas da chuteira do Gabriel acabaram atingindo ali o Matheus Vittal! Não, não é nem só isso, desequilíbrio do jogador e pode até machucar o tornozelo e também o joelho! A gente tá vendo aí que ele tá com a mão na cabeça, né? Ou seja, e pode só, na hora que ele dá o toque, isso machuca também o joelho! Na hora que pode torcer o joelho! O Matheus Vittal! Pikachu! Vai trabalhando a bola! A equipe do Vasco, o Pikachu, tentou a tabela! Matheus Vittal, tá até de frente, pode arriscar! Apertou ali o Maicon! Devolveu, no manga! Luiz Sobiano na área, bateu manga! Nenê! Nenê! Esse ele passou da bola! Matheus Vittal! Os que passam a marcação é do Maicon! Arcos depois, em dois minutos, empata o jogo! E o mais importante foi a substituição que o treinador fez, né? Vamos lá, joelho! Olha a arrancada do Matheus Vittal! Abertura pro manga! Vai pra cima da marcação! Vai passar do Nenê! Ainda o manga! Abertura pro Nenê! Chega bem o Vasco! Pegou fraco na bola! Levantamento feito, tirou o Paulo Roberto! A sobra com o Matheus Vittal! Tem espaço, pé direito! Espalmou o Cássio! Primeira defesa do Cássio! Matheus Vittal! Limpa bem a jogada com o Douglas! Em relação ao ataque! Aí o Matheus Vittal! Pra bater colocado! Já não conseguiu o Moedinho nessa recomposição! Agora o Corinthians! Que o Jadson foi muito à frente! O Marquinhos Gabriel deu aquele espaço que permitiu aí! Agora o Vasco nessa construção! E aí a finalização! O Matheus Vittal buscou no ângulo do Cássio! A bola sobreu demais! É uma equipe muito difícil de você pegar aberta como outra! E a risca da grande área! A marcação do Marcelo Grando! Assistente número dois! Iago Pikachu! O bate do Maicon! Revolver o Matheus Vittal! Pelo lado direito! A proteção do Guilherme Arana! E apenas o... Matheus Vittal! Faz o corte à frente do Gabriel! Boa abertura pro Manga! Aí o Manga! Na tentativa do PED! Insistindo mais uma vez pelo lado esquerdo, o Vasco! Matheus Vittal! Douglas! Douglas! Com o Matheus Vittal! Tem espaço! Boa abertura pro Dene! Já olhou pra área! Pé esquerdo! O cruzamento! Matheus Vittal! Fechou a marcação! Olha o Douglas! Olha o Douglas! Olha o Douglas!